Let's get crazy Pai, qual é? Não faz isso Eu acho que já tá feito Quer dizer que não posso mais ser a Hannah? Me pergunte em duas semanas A garota que tem tudo vai ter uma grande surpresa Declap, declap Tatiã? Miley! Da Walt Disney Pictures De onde vamos? Eu vou te mostrar que você não sabe Ela sempre teve o melhor dos dois mundos Agora ela terá que escolher apenas um Eu tô cansada dessa vida adulta Acho que deveria fazer o que acha só Miley Cyrus Rana Montana O filme Então você é muito amiga da Miley? Você não imagina o quanto Com 12 músicas inéditas Somente nos cinemas em 2009 Gostei discovery inte совершенно Associação